Cappers Música Olá! Nós estamos aqui no nosso ambiente da Casa Cor Goiás 2014. O nosso ambiente esse ano é um restaurante, onde nós usamos tons sóbrios, para criar um ambiente mais aconchegante, a iluminação é pontual, bem intimista. Então, assim, a identidade do projeto é isso. Bom, aqui é uma mescla de materiais, onde nós procuramos usar todo o teto negro e uma parede de concreto feita no formato rústico. Ela foi feita aqui na obra e ela contrapõe com uma obra de arte feita pelo Jean Begerrot e juntamente com esse aparador iluminado. Esse é o ponto de destaque do nosso projeto. Gostaria de convidar a todos vocês para vir conhecer a Mostra Casa Cor Goiás e nos prestigiar no nosso ambiente. Gostaria de convidar a todos vocês para vir conhecer a Mostra Casa Cor Goiás.